Se você quer apoiar este canal, é simples. Sempre que precisar fazer alguma compra, acesse os nossos links na descrição das lojas que somos afiliados. Este simples gesto nos ajudará muito. Nesse ponto, você nem sabe que está sofrendo, porque o sofrimento se torna uma parte gigante do seu senso de identidade. Você se torna uma entidade sofredora. Como todos os terapeutas sabem, uma vez que o paciente ou o cliente, dependendo de como são chamados, chega a um ponto onde existe a possibilidade de ir além desses padrões inconscientes, enraizados. Muitas vezes surge uma enorme resistência. A pessoa teme perder uma parte muito importante da sua identidade. Às vezes, essa é a parte mais importante. Se viveram com um sentimento de infelicidade sobre si mesmos, por anos ou até décadas, Elas não querem deixar isso ir. E, novamente, elas não sabem disso conscientemente. Se pudessem dizer isso, significaria que já existe alguma consciência presente. No entanto, o que falta é a consciência, a presença. Esse estado desperto que, infelizmente, milhões de seres humanos ainda não atingiram e no qual estão presos. Mas, no momento em que você reconhece seu estado interior, isso significa que há uma consciência emergindo em você. Essa é uma outra dimensão de consciência. Uma dimensão mais profunda, que não é condicionada pelos pensamentos. Isso é o que podemos chamar de consciência. Podemos chamá-la de presença ou de consciência incondicionada. E é nesse ponto que surge a possibilidade de liberdade. É a partir daí que você começa a reconhecer os seus estados internos, à medida que eles aparecem. Você reconhece a sua infelicidade e diz, Ah, ali está ela. Você pode sentir a infelicidade, mas no momento em que você se torna consciente do sofrimento ou da infelicidade em você, você para de alimentá-la com os seus pensamentos. Enquanto não houver essa consciência, você estará preso em um ciclo vicioso. Você alimenta a infelicidade com os seus pensamentos, com a sua narrativa. E essa narrativa cria mais infelicidade. A infelicidade, por sua vez, gera mais pensamentos. E assim, você fica preso no ciclo. Nos próximos seis meses, esperamos que além disso, porque essa é uma maneira muito mais agradável de viver, independentemente da situação que surgir em sua vida. Sejam pequenas coisas, grandes coisas, situações difíceis, pessoas desafiadoras, problemas. Os próximos seis meses, não estarão isentos de desafios e dificuldades. O que quer que surja, lembre-se de que o principal fator em qualquer situação é o seu estado interior. Isso determina como você responde. Portanto, não importa o que aconteça, a sua principal responsabilidade é estar ciente do que está acontecendo dentro de você. E isso significa que qualquer coisa que surgir em sua vida será usada como parte da sua prática. De modo que você não se torne independente das circunstâncias externas para determinar o seu estado interior. Então, o seu estado interior, gradualmente, deixa de ser totalmente determinado por eventos externos, pessoas, situações e assim por diante. Talvez ainda haja algum impacto, sim, mas ele não é completamente determinado por esses fatores. Surge uma liberdade suficiente para o despertar. E isso permite a desidentificação do movimento do pensamento e das flutuações emocionais. Essas emoções e pensamentos podem surgir, mas você não está mais preso a eles. Você não está reprimindo nada. Você está permitindo que eles venham e vão. Porque há uma consciência observadora e essa consciência, em última análise, é você. Isso é o que às vezes chamo de eu profundo, em oposição ao eu superficial. O eu superficial é o eu condicionado, a pessoa que você é por um tempo. Já o eu profundo é a consciência mais ampla, a essência do ser. Uma das analogias que eu uso e que talvez você já tenha me ouvido mencionar algumas vezes, é a do oceano. O eu superficial é como a ondulação na superfície do oceano. Enquanto o eu profundo é a vastidão do oceano em si, a profundidade. Um ser humano desperto é como uma ondulação na superfície do oceano, que até recentemente estava completamente identificada com sua existência superficial, na dimensão horizontal. A ondulação olha para outras ondulações e a vê como outros, como separados. E o ego gosta disso. Ele gosta que os outros sejam tão diferentes quanto possível. Mas em algum momento, a pequena ondulação começa a perceber que é, na verdade, parte da profundidade do oceano. Quando ela para de se identificar completamente com a sua forma ondulatória, o pensamento sobre sua existência como apenas uma ondulação desaparece. E o que resta é algo muito mais profundo. Essa profundidade não tem forma. é apenas uma presença, uma quietude. E não podemos nem realmente dar um nome a isso. É apenas ser. Essa presença é o que você verdadeiramente é. Além da forma, além das ondulações temporárias da vida. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí